Bem-vindo ao canal Tudo pela Fama, vamos falar aqui dos famosos, né? Porque vira e mexe, tem alguma polêmicazinha, vira e mexe, tem fofoca e olha só, minha gente, dessa vez é envolvendo aí a Tata Werneck e a Juliette. Por quê? Vou contar todos os detalhes agora pra você, mas antes já vai deixando aí o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações porque todos os dias eu trago uma fofoca nova pra você. E a fofoca da vez é porque a Tata Werneck ficou irritada ao ser comparada com a Juliette, minha gente, pois é. Ela disse, eu amo a Ju muito, mas eu só quero ser eu mesma, até porque a Ju jamais mandaria tomar no look. Diz aí a apresentadora. Vou contar todos os detalhes desse babado agora pra você. Tudo aconteceu porque, né, a Tata Werneck fez questão de entrar na polêmica de Anitta com o fã. A Poderosa havia se irritado com uma seguidora após reclamações sobre a estética do seu feed no Instagram e deixou claro que iria lhe bloquear. Então, né, a seguidora colocou, Gente, a Tata Werneck viu meu comentário, risos. Sorte que eu não sou sua fã, porque você ia ter que aguentar, rebateu a internauta ao se deparar com o comentário da famosa. Após a repercussão, a contratada da Globo voltou a rebater a fã de Anitta. E aí, né, ao se deparar com o bafafá, a humorista resolveu brincar com a situação, mas foi alfinetada pela usuária em questão responsável por começar a treta. Isso porque ela não viu o meu feed. Nunca vi nada tão desorganizado, só meu quarto brincou. E aí, Só quem tem que aguentar são os seus pais, bebê, escreveu a Tata. Em seguida, a esposa do Rafa Witt foi bombardeada por outro perfil, que ele comparou com a vencedora do BBB21, a Juliette. Pra que essa agressividade, mana? Por isso, você nunca, nunca, jamais será a Juliette, provocou aí a seguidora. Sem papas na língua, a humorista fez questão de rebater a mensagem e comentou Ha ha ha, amor, quem te disse que eu quero ser a Juliette? Eu amo a Ju muito, mas eu só quero ser eu mesma. Até porque a Ju jamais te mandaria tomar no Hulk. Já eu mando com um sorriso no rosto. Respondeu aí a Tata, a essa seguidora. Pois é, minha gente, que babado foi esse, né? Pois é. Tudo isso daí, por conta aí que a Tata resolveu, né? Entrar em uma polêmica com uma fã da Anitta. E aí, rolou esse babado tudo. Mas ela disse, né? Que gosta muito da Juliette, ela só quer ser ela mesma. E também deu o seguinte, Ela já foi... É, não, a Juliette já foi no programa Lady Night da Tata, tá? Esse ano mesmo. Ela já tem aqui, como é esse outro que vocês estão vendo aqui, É da Juliette, lá no programa da Tata Werneck, tá? Então, as duas sim, se deram super bem, porém, Ela disse que quer ser ela mesma, né? Está certa aí, ela manda mesmo, sem papo na língua, Ela bota na cara mesmo, não tem medo. É criticada, é julgada, mas ela fala o que tem que falar. E é assim, né? Que ela conseguiu aí conquistar o seu espaço na TV, na mídia. E hoje, graças ao humor dela, É que ela tá aí, né? Fazendo um maior sucesso. Tanto ela, quanto a Juliette aí, Que foi bem criticada também no BBB21. Deixa aqui seu comentário, seu like, Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.